Música Se eu amo a mensagem da cruz Deforei meu amor no trabalho Enfalei o teu reino e a luz Quero uma curva para sofrer Diz a glória dos céus O poder de Deus Ao voltar a noite O poder de Deus vai ser Essa cruz vem pra mim O poder de Deus Jesus me salvou Se eu amo a mensagem da cruz Deforei meu amor no trabalho Enfalei o teu reino É minha cruz É tua A coroa 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 Obrigado.